Música Yeah! Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo pra nós falarmos um pouquinho mais sobre os modos de jogo de PS 2020 Porque sim, tivemos um pronunciamento oficial sobre o MyClub e o PS 2020 Onde já deixa muito claro algumas coisas e que hoje nós analisaremos tudo isso, essas palavras que foram dadas pelos representantes da Konami E já tiramos as nossas primeiras conclusões do que nós devemos esperar sobre o MyClub e Master League E quem sabe também sobre o rumo ao estrelato para o PS 2020, beleza? Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Então se esqueça de deixar o seu like aqui abaixo também, de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês Porque eu acho que a partir da próxima semana, se Deus quiser, começará assim a sair as primeiras novidades oficiais E sobre o PS 2020, quem sabe também acompanhado de um primeiro teaser trailer Sim, galera, já passou da hora da Konami já liberar esse teaser trailer Porque, mano, nós estamos esperando ansiosamente por isso e até agora nada Então vamos lá, Konami, abre o olho e libera esse teaser trailer pra nós fãs darmos aquela pequena analisada Então é importante você se inscrever no canal porque é assim que sair esse teaser trailer Não só o teaser, mas também como todas as outras informações oficiais Você vai conferir aqui, então se inscreve no canal e ativa o sininho também Bom, pessoal, vamos começar a especificar sobre o que será o vídeo de hoje Porque sim, o Lenibo, que é gerente da marca PS também, ele trabalha lá internamente na Konami Ele trouxe sim algumas informações e entrevistas que ele deu ao Game Reactor Sim, galera, inclusive eu vou estar deixando aqui a fonte aqui na descrição E eu vou destacar um ponto aqui pra vocês, que vocês já estão vendo na tela o print também Além de deixar o site do Game Reactor aqui na descrição também Eu vou deixar o Twitter do Renan Galvani, beleza? Que foi lá também que eu vi esse pronunciamento e eu achei interessante eu destacar aqui pra vocês Por quê? Porque ele trabalha lá internamente, então ele já tá ligado de tudo que vai ocorrer no próximo jogo da Konami Ele já tá assim por dentro dos bastidores e sim, ele deu um pronunciamento oficial Onde diz o seguinte, abre aspas Nós não vamos mudar o MyClub de forma radical como foi a versão de 2019 Vamos manter a base pro PES 2020 e através dos feedbacks colhidos da comunidade Amadurecer mais os modos, fecha aspas Bom, ele deu um grande foco aí pro MyClub Como vocês sabem, desde o PS 2017 Inclusive o Adam Bat também já disse que o grande foco da Konami é o MyClub Porque segundo ele, é o que sim o que faz o jogo vender É o MyClub, na opinião deles, é o principal modo do game Que pra muitas pessoas é só uma cópia barata do Ultimate Team Eu não acho isso, acho que realmente o MyClub é um modo bem distinto Tem muitas diferenças do Ultimate Team Porém, não é um modo que me agrada tanto Então eu não jogo muito ele, então eu vou evitar ao máximo dar a minha opinião sobre ele Porque eu não sou um especialista sobre esse modo, beleza? Porque eu curto mais pra jogar pro Evolution Soccer com meus amigos Pra jogar uma Master League, uma Estrelato e assim por diante Então já que o MyClub, no ano passado, foi o grande foco da Konami Inclusive a Master League e o Rumo a Estrelato Não teve grandes modificações assim Só o MyClub, onde teve uma identidade totalmente renovada Uma cara, teve uma cara diferente sim Eles mudaram o estilo de roleta, né? Para os packs Isso melhorou bastante, na minha opinião, o modo Deixou o modo bem mais legal e bem mais divertido Então beleza, ele mesmo confirmou que o MyClub não será o foco Ou seja, eles optaram sim por fazer o foco do MyClub no ano passado Inclusive esse ano só irão sim fazer algumas pequenas alterações Colherão sim os feedback dos fãs O que os fãs gostaram e o que os fãs não gostaram Irão sim usar isso como base para trazer um modo ainda melhor no PES 2020 Então se não será o grande foco da Konami O que será o grande foco da Konami para o próximo ano? Bom pessoal, como vocês sabem No ano passado, a Konami sim confirmou O Adam Bat, de forma direta, confirmou sim Que como eu falei pra vocês aqui milhões de vezes A Master League sim começará sim uma temporada Onde três temporadas eles utilizarão para tentar transformar a Master League como um todo Será sim reformular a Master League por completo E fazer um modo bem mais legal e bem mais interessante Como vocês sabem, isso começou no ano passado Ou seja, o ano passado foi o primeiro ano desse projeto de três anos E se encerrará no próximo ano, obviamente E no ano passado o grande foco foi voltado sim para o MyClub Eles não conseguem fazer todos os modos terem uma grande reformulação Eles não conseguem fazer as mesmas mudanças que incluíram no MyClub E também fazer muitas mudanças para a Master League e assim por diante Então como essas palavras do Yanibo já deixou bem claro Que o MyClub não será o foco da Konami para esse ano Então isso pelo menos me anima bastante quanto a Master League Porque já sabemos que o Rumo Estrato não receberá novidades ainda nessa geração de consórcios Inclusive eu fiz um vídeo dando um grande foco sobre isso Que vai estar aqui no card Então o Rumo Estrato sim devemos esperar algumas novidades bem tímidas Porém, o Master League sim, eles confirmaram-se que nos próximos... Que em três anos eles estarão sim reformular a Master League por completo E no ano passado não tivemos grandes novidades assim Porque o grande foco foi sim o MyClub Então eu realmente acredito sim, pessoal Que esse ano, quem sabe, a Master League sim possa sim vir bem renovada Caso não seja a Master League e a Konami esteja dando um grande foco O que será, né? Talvez seja a gameplay em geral Talvez seja em questão gráfica Coisa que eu acho muito difícil de acontecer Eu acho sim que eles aperfeiçoarão coisas como cabelos Também como uniformes Tensura do uniforme que também é bem bacana A movimentação dos uniformes As faces no geral O gramado O iluminação Eu acho sim que eles melhorarão isso bastante para a próxima versão E sim, com a Master League também receberam muitas novidades muito interessantes, pessoal Sim, eu acho que essa é a minha opinião Através desse pronunciamento Pela entrevista, né, pessoal, do Lenibo Eu consigo tirar isso Eu acho sim que eles não darão um grande foco para o MyClub Porque eles já fizeram isso no ano passado Eles não irão fazer isso novamente mais um ano consecutivo Porque, pelo que eu vi, o feedback dos fãs foram bem positivos quanto a essa mudança, né As pessoas gostaram muito da mudança de sistema de roleta para os packs Então isso foi bem aceito pela comunidade Então eu acredito sim que eles irão mantendo isso, o MyClub No próximo ano, o MyClub manterá a mesma identidade Não mudará muita coisa como vocês viram no pronunciamento dele Então realmente, eles melhorarão Ainda mais um modo que ficou bem bacana Em relação ao ano passado, na minha opinião, ficou bem bacana Então eles melhorarão isso ainda mais Não mexerão com muito impacto nesse modo O modo continuará basicamente na mesma base, vamos dizer assim, né Onde eles melhorarão, sim, algumas coisas que não foram muito aceitas pelos fãs Então eu tenho certeza que uma das coisas mais pedidas também é o mercado de transferência Porque o estilo de leilão também é muito tosco, né Então eu acho que eles não incluirão o mercado de transferência por enquanto Mas eu acredito sim que terá muitas novidades muito positivas para o MyClub Será, manterá a mesma base do último ano E sim, na minha opinião, terá uma grande reformulação na Master League Isso é o que eu espero, né pessoal Porque tem muitas coisas que precisam de reformas na Master League E por isso eu acho que por esse ser o segundo ano deste projeto de 3 anos Muito possivelmente sim, esse será o ano que mais mexerá diretamente no modo da Master League Aproveitando o gancho para falar um pouco sobre Rumo Estrelato Como vocês sabem, Rumo Estrelato é um porte da Master League Então algumas novidades que eles incluem na Master League Consequentemente também, eles meio que mexem nela para serem adequadas Para serem incluídas no modo jogador Como é as cutscenes e tal Mas eu acredito sim que Rumo Estrelato, pelo menos nessa geração de consoles Todos os anos mesmo chegaram meio sem graça, meio vazio Como já seguimos nos últimos 3 ou 4 anos, ok pessoal? Mas eu acredito sim que esse ano será o grande ano da Master League Infelizmente né pessoal, porque já passou sim dos dias Então esse ano nós teremos que esperar bem mais Para termos as primeiras novidades confirmadas sobre o PES 2020 Que a Konami Sim está fazendo o possível para não deixar vazar nada pessoal Porque nos últimos anos, eu estava vendo aqui no Youtube agora há pouco velho Os meus vídeos há mais de um ano atrás Eu já estava falando para vocês as novidades oficiais As primeiras imagens do jogo, as primeiras imagens gráficas Também sobre o primeiro teaser Então sim mano, já faz mais de um ano que o primeiro teaser foi liberado E até agora não temos nada né pessoal Então realmente isso preocupa um pouco a comunidade Porque a Konami Sim está segurando muitas informações Então isso só pode indicar duas coisas Ou eles estão segurando mesmo para soltar as informações lá na E3 Onde tem muitas informações muito bacanas Ou realmente é porque não temos nada Então só pode ser uma ou outra Então teremos que esperar sim Eu espero que na próxima semana Bom, hoje é quinta-feira Acredito que a partir de segunda ou terça ou quarta Quem sabe, podem sim sair as primeiras novidades Isso é o que eu espero, ok pessoal? Então vamos rezar para que isso aconteça Porque a Konami Sim, diferentemente dos outros anos Esse ano está muito fechada com a comunidade Em relação ao próximo jogo do lançamento né pessoal? Então vamos esperar Esse vídeo foi bem curtinho mesmo Só foi para mostrar para vocês essa informação sobre o MyClub Lembrando que isso é confirmado Porque ele trabalha lá internamente Então já sabemos que o MyClub não terá uma grande reformulação Então realmente creio Eu creio na minha opinião que sim será Esse ano será voltado para a Master League Eu ia curtir bastante Porque os dois principais modos da Konami é Master League e MyClub É os dois principais modos do jogo de longe Então se não terá uma grande reformulação no MyClub Só resta mesmo a Master League ser mexida, beleza? Então bom pessoal, vou ficando esse vídeo por aqui O vídeo hoje foi mais na minha opinião Não foi um vídeo tão assim para nós falarmos novidades Eu só utilizei mesmo o pronunciamento dele na entrevista Para eu dar a minha opinião aqui para vocês Foi um vídeo bem bacana Lembrando que para quem me cobra muitas novidades confirmadas Falar que eu trago muito rumor Galera, não depende de mim Depende da Konami liberar as informações Porque eu não trabalho lá Então não tem como eu falar tudo o que vai ter dentro do jogo Assim tão prematuramente, beleza? Então assim que eu tiver mais algumas informações confirmadas Eu vou trazendo para vocês Então por enquanto iremos nos contentar com o que temos até o momento, ok? Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like, se inscreve no canal Até a próxima E... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí